E aí pessoal, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar a criar páginas de captura com o plugin Elementor. Para o afiliado que tem a sua estrutura própria, conseguir criar suas próprias páginas de captura também. Eu já ensinei aqui no canal a criar com a Lead Lovers, que é uma ferramenta de email marketing bastante conhecida. E hoje eu vou ensinar a criar com o plugin Elementor, que é um construtor de páginas do WordPress. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou mostrar tudo bem passo a passo. Só para você que tem dificuldade, ver que não é tão difícil assim, beleza? Tão sem enrolação, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar essa tela, que é a tela do WordPress. Para quem não sabe como funciona, você tem acesso ao WordPress quando você tem um domínio, quando você adquire um domínio. O que é um domínio? É esse aqui, é o endereço de um site, é o nome de um site, que você compra quando você quer construir uma própria estrutura. Então quando você compra um domínio, como esse aqui, ninguém mais vai poder comprar um igual. Então vai ser um domínio que é exclusivamente seu. E aí você vai ter acesso ao WordPress, que é esse painel aqui, que tem várias opções de criar páginas. Página de captura, página de obrigado, copiar páginas de vendas de produtores, colocar dentro do seu site para você anunciar com a sua própria URL. Então para quem não sabe como funciona, o WordPress é apenas isso. É um painel de controle que você vai ter uma senha e um login para conseguir entrar. E aqui dentro do painel você tem várias opções, várias coisas que você pode fazer dentro do seu site, dentro do seu domínio. E uma delas é criar suas páginas de captura, que é o que eu vou mostrar agora, vamos lá. Então entrando no WordPress, você vai vir aqui em páginas e clicar em nova página. Aqui você vai dar um título para a sua página, então pode ser página de captura e o nome do seu produto, por exemplo. Aí você vê aqui onde está modelo, onde está modelo por omissão, clica em cima e seleciona aqui ó, Canvas do Elementor. Agora vem aqui e clica em publicar. Agora você vem aqui ó, em editar com o Elementor, clica em cima e já vai abrir aqui o Elementor para a gente criar a nossa página. Se você não tiver o Elementor instalado, você tem que vir aqui ó, em plugins, adicionar novo. E tem um campo aqui para você pesquisar plugins, tá vendo? Pesquisar plugins. Você clica e digita Elementor, digita corretamente de preferência e vai aparecer aqui o Elementor ó, essa é a primeira opção que aparece. Só que aqui vai estar aparecendo para você instalar e depois de instalar vai aparecer ativar e você vai clicar em ativar também. Para mim está aparecendo atualizar porque eu já tenho instalado né, mas é muito simples, é clicar em instalar e depois clicar em ativar, beleza? Então aqui na nossa página a gente tem que arrastar os elementos para cá. Primeiro elemento que a gente vai arrastar é o Editor de Texto, então clica em cima do Editor de Texto e arrasta ele para cá. Aí sempre que você quiser voltar para as opções aqui do menu, você vem aqui e clica nesses nove pontinhos que vão abrir aqui as opções, para a gente continuar arrastando. Agora você vem aqui nesse maisinho para adicionar uma estrutura para a nossa página. E vem aqui nessa segunda opção, ó, que tem duas partes, clica em cima dela que ela vai abrir aqui. Beleza, vamos voltar agora para o menu, clicando aqui nesses nove pontinhos, certo? E aqui a gente vai arrastar primeiro uma imagem para o primeiro quadradinho. E aqui para o segundo quadrado a gente vai arrastar um Editor de Texto. E agora embaixo do Editor de Texto a gente vai colocar um código HTML. Então você vem aqui, ó, pesquisa HTML, clica na primeira opção e arrasta para cá e solta aqui onde ele deixar, ó, bem embaixo do Editor de Texto, tá vendo? Então a estrutura da página está feita, essa daqui. E agora a gente vai começar a preencher. Primeiro eu vou vir aqui, ó, na imagem e vou subir a imagem do meu e-book para cá. Então você clica em cima da imagem, vem aqui do lado em escolher imagem e vai abrir aqui o seu site para você inserir a imagem do seu e-book, a capa 3D, tá? No meu caso ela já está aparecendo aqui porque eu já subi no meu site, porque eu já carreguei ela aqui. Caso a sua não esteja aparecendo é só você vir aqui, ó, em carregar ficheiros, selecionar ficheiros e escolher ela aqui nos seus arquivos. Então, ó, vou subir de novo, cliquei em cima da capa e cliquei aqui em abrir. Aí é só você clicar em cima do arquivo e clicar aqui em inserir multimídia. Ela vai abrir aqui, tá vendo? Caso você ainda não tenha a sua capa 3D, não sabe como fazer e tudo mais, é só você vir no Google aqui e jogar aqui capa 3D grátis. E vão aparecer aqui vários sites que você pode usar para transformar a sua capa 2D, que é aquela capa normal, em uma capa 3D igual essa daqui, tá? Então, não se preocupe, isso aqui é muito simples de fazer, você faz gratuitamente, na hora mesmo, online aqui, beleza? Então, voltando aqui, agora a gente vem aqui em título, clica em cima e vai abrir aqui do lado para a gente modificar o texto do título. E aqui você pode colocar um título bem legal, bem chamativo aí, de acordo com o seu nicho. Então, por exemplo, esse e-book aqui seria um e-book de finanças, certo? Poderia colocar aqui alguma coisa relacionada a finanças, mas não exatamente o título do e-book, né, ou a promessa do e-book. Porque assim você consegue aproveitar melhor os espaços que você tem para fazer uma cópia mais legal. Então, aqui você pode, por exemplo, fazer uma pergunta. Quer aprender? Aí vai aparecendo aqui em cima, tá vendo? Quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você 24 horas por dia? E aqui eu posso colocar em negrito, em itálico e centralizar aqui. Beleza, agora eu vou deixar uma letra maior, então eu venho aqui em estilo e venho aqui em tipografia e aumento de tamanho. Assim eu acho que tá bom, né? Agora eu venho aqui na cor do texto e eu vou deixar branco, mas vai da sua preferência, é claro, né? Eu vou colocar branco aqui porque eu vou deixar o fundo escuro. Agora, para alterar a cor do fundo, que tá todo rosa, tá vendo? Eu venho aqui, ó, nesses seis pontinhos, clico em cima, venho aqui em estilo, tipo de fundo, eu clico em clássico. Para você vai estar aparecendo assim, né? Então, você vem aqui em clássico, você vem na cor, clica em cima aqui da cor e altera aqui a cor, olha, tá vendo? Aí você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou deixar aqui um preto mesmo. Da mesma forma na outra seção, tá vendo? Aqui em cima é uma seção, aqui também tem os seis pontinhos porque é outra seção. Então, clicando em cima dos seis pontinhos, você vem de novo aqui em estilo, tipo de fundo, clica em clássico. Cor, você seleciona aqui onde tá esse risquinho no branco e você seleciona a cor aqui, que você quiser, beleza? Agora eu vou alterar esse texto, então para alterar você clica em cima, já vai abrir aqui do lado para você editar o que tá escrito. E aqui da mesma forma também fica a seu critério. Eu vou colocar aqui passo a passo, e-book completo e 100% gratuito, exclamação, exclamação. Aí você vem e seleciona todo o texto aqui, clica em centralizar, para deixar negrito, você clica aqui nesse B, depois em itálico. Beleza, agora a gente vem aqui em estilo e aqui a gente pode alterar a cor do texto, você pode deixar a cor que você quiser. Eu vou ver aqui se esse vermelho fica legal. E aqui você consegue alterar o tamanho do texto aqui em tipografia. Clica em cima desse lapizinho aqui do lado e você altera o tamanho do texto aqui, tá vendo? Eu acho que assim tá bom. Agora tem muito espaço aqui, tá vendo? Entre o título e o restante da página. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar a seção de baixo e vir aqui em avançado e vir aqui, ó, em margem e subir um pouco aqui, ó. Quando você coloca aqui uma margem negativa, tá vendo? É só você apertando a setinha para baixo. Se você reparar aqui, tá escrito superior. Então é a margem superior e você vai colocando para baixo. Vou deixar aqui uns 50. Beleza? Então você vem em avançado, margem, superior, tá vendo aqui embaixo? Quase apagado, tá escrito superior. E coloca negativo para ele entender que é para subir, é para tirar, para diminuir a margem superior, beleza? Agora esse texto aqui do lado do e-book ficou muito para a esquerda, então eu vou colocar ele um pouquinho para a direita. Eu vou selecionar ele aqui e vou colocar aqui esquerda para ver se melhora alguma coisa. Melhorou um pouquinho, né? Beleza. Agora eu vou preencher um pouquinho mais a página aqui embaixo para ela não ficar tão perto do e-book, tá vendo? Então para isso eu só venho aqui, ó, e coloco um espaçador logo embaixo. Aí no espaçador eu posso aumentar ou diminuir. Eu vou deixar assim mais ou menos. Eu acho que tá legal. Beleza. Agora aqui é a parte mais importante da nossa página de captura. Que tem um espaço para colocar o nome, o e-mail e um botão embaixo para a pessoa enviar o e-mail e receber o e-book no e-mail dela, sabe? Beleza. Essa parte tem algumas formas de fazer. Se você tiver o Elementor Pro, ou seja, se o seu Elementor for pago, você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui em Pro? Todas essas opções para você vão estar destravadas, tá vendo? E aqui vai ter essa opção Formulário. Ou então você pode pesquisar aqui em cima. Form, assim. Form. Vai aparecer aqui o formulário. E você vai simplesmente arrastar esse formulário para cá e depois terminar de configurar. Que você vai ter que colocar o link da página de obrigado para a pessoa clicar no botão e ser redirecionada para a página de obrigado. Então essa seria a forma mais simples de fazer para quem tem o Elementor Pro. Mas para quem não tem o Elementor Pro, eu vou mostrar aqui uma forma de fazer gratuitamente usando a MailerLay, que é uma ferramenta de e-mail marketing gratuita. Então para quem não vai fazer aqui direto pelo Elementor, quem não tem o Elementor Pro e também não tem intenção de ter, a alternativa é você fazer pela ferramenta de e-mail marketing. Então tanto a ferramenta de e-mail marketing gratuita, que a melhor ferramenta gratuita é a MailerLay, como também a Paga, que a melhor, na minha opinião, é a Lead Lovers. Você tem que criar um formulário de captura, e é isso que eu vou te mostrar agora com a MailerLay. Mas se você tem a Lead Lovers, é a mesma coisa, você vai criar um formulário de captura lá na Lead Lovers também. E aí eles vão gerar um código HTML e você vai colocar aqui, nesse espaço aqui que a gente já reservou, tá vendo? Então aqui eu não vou mostrar com a Lead Lovers, porque muita gente não tem a Lead Lovers, muita gente que está começando, quer começar sem pagar nada. Então eu vou mostrar com a ferramenta gratuita, que é a MailerLay, tá bom? De todas as ferramentas gratuitas, a melhor delas é a MailerLay, por isso que eu vou mostrar com a MailerLay, beleza? Então vamos lá. Beleza, então eu acabei de criar minha conta aqui na MailerLay. Se você tiver dificuldade para criar sua conta na MailerLay, ou para construir a sua estrutura com a MailerLay, na sequência desse vídeo aqui eu vou gravar um vídeo ensinando todo o passo a passo, como fazer toda a configuração para você criar uma estrutura gratuita com a MailerLay, beleza? Então fica tranquilo, já assiste esse vídeo para já ficar na sua cabeça e depois você segue todo esse passo a passo, caso você esteja com dificuldade nessa parte, tá? Então aqui, eu entrei aqui na MailerLay, aqui eu poderia importar meus assinantes, que seria a minha lista de e-mails, né, caso você já tenha. E beleza, agora eu vou mostrar como criar o formulário de captura aqui com a MailerLay. A primeira coisa é vir aqui em assinantes e clicar em grupos. Agora clica em adicionar. Aqui em nome eu vou colocar ebook e finanças. Na descrição você não precisa colocar nada e você clica em criar grupo. Maravilha, grupo criado. Agora a gente volta aqui em assinantes e clica aqui, ó, em formulário de assinatura, tá? Que é aqui que a gente vai criar realmente o formulário para as pessoas entrarem nesse grupo, que é o grupo de quem vai receber o e-book e após o e-book toda a sequência de e-mails que você vai configurar. Beleza? Clica em cima de formulário de assinatura e clica em adicionar. Aqui para o nome do formulário você pode colocar o nome que você quiser ou pode deixar o próprio nome que ele cria aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Aqui em remetente é o seu e-mail, então vai selecionar, porque no momento que você cria a sua conta, você já vai colocar o e-mail, que é esse e-mail que vai abrir aqui para você selecionar. Tá vendo? Só tem uma opção aqui. Eu vou selecionar essa opção. Agora tipo de campo de grupos, essa parte você não pode esquecer. Clica em cima e clica em oculto, tá? Então tipo de campo de grupos, oculto, beleza? Agora você clica aqui embaixo em seguinte. E aqui em grupos você vai selecionar o grupo que você acabou de criar. E-book e finanças no meu caso aqui. Clica em seguinte. Aqui ele já criou um formulário, tá vendo? Só que ele criou um formulário só com o e-mail e um botão de enviar. Agora a gente vai fazer algumas alterações aqui no formulário. A Merle não dá muitas opções de alteração aqui para deixar o formulário mais bonito. Então aqui a gente consegue fazer o básico, mas depois a gente consegue dar uma melhorada nesse formulário. Então aqui primeiro você clica em adicionar campo incorporado. Clica em nome. Agora ficou o e-mail e o nome. Porque é importante também a gente capturar o nome da pessoa. Para quando a gente mandar o e-mail, a gente chamar a pessoa pelo nome. Isso tudo faz diferença na prática, sabe? Então aqui ficou o e-mail e o nome embaixo. Você clica aqui em mover, coloca o nome em cima e o e-mail embaixo. Agora vem aqui em placeholder e coloca assim, digite seu nome aqui. E aí vai aparecer dentro do espaço, tá vendo? Fica mais legal, fica mais interessante. Agora clica em e-mail. Clica aqui em editar e-mail. Em placeholder você coloca assim, digite seu melhor e-mail aqui. Então aqui o máximo que a gente consegue deixar é assim, beleza? E agora você clica em salvar aqui embaixo. Agora você clica aqui em gerar código e vai gerar um código HTML para a gente. Clica aqui em formulário incorporado, visualizar código. E esse aqui é o código HTML que ele gelou para mim. Colocando esse código lá no Elementor, eu vou colar o código que eu acabei de copiar lá aqui e vai abrir aqui o formulário para mim. Olha como o formulário está. Não está um formulário muito bonito, né? Então para a gente deixar esse formulário mais bonito, a gente tem que alterar algumas coisas nesse código. Então eu vou passar isso rapidinho para vocês agora. Vamos voltar lá na Merlale onde a gente estava e a gente vai vir aqui, ó. E nesse código legacy, eu vou abrir o Word mesmo que está mais fácil. Beleza, e aqui a gente vai ctrl-v, colar todo aquele código que a gente copiou. Esse código ele está dividido em partes, está vendo? Ele tem quatro partes, olha. Uma, duas, três, quatro. Vou diminuir aqui para ver melhor. Está vendo? A gente vai fazer alterações em cada uma dessas partes, tá? Não se preocupe porque eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então a primeira coisa que a gente vai alterar nesse código é nessa segunda parte, está vendo? Tem a primeira parte e aqui a segunda parte, certo? E aqui no finalzinho do código tem name, está vendo? Cuidado com o corretor. Está vendo? Tem name igual. Você vai clicar antes de name, você vai colocar o mouse então antes de name. clicar em cima e vai colar esse código todo aqui, ó. Que eu vou deixar aqui na descrição, não se preocupa, tá? Vou deixar tudo isso escrito aqui na descrição do vídeo, beleza? Então eu copiei o código e vou vir aqui na segunda parte do nosso HTML. Vou clicar antes de name e vou apertar o ctrl-v para colar. Se pular para a linha de baixo assim como aconteceu aqui comigo, é só você colocar na linha de cima de novo, beleza? Agora a segunda alteração que a gente vai fazer é na última parte do nosso código HTML. Você vai localizar aqui, ó, lá no finalzinho, value, está vendo? Na última parte, então são quatro partes, certo? Na última você vai localizar value e vai colar um código aqui bem antes de value. Qual código? É esse código aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui. Cuidado para não esquecer nenhuma vírgula, tá? Então aqui, ó, está faltando ponto vírgula lá no final. Ctrl-C. Vou vir aqui no final do HTML antes de value. Vou clicar em cima e vou colar todo aquele código, beleza? Se velho passar para a linha de baixo, é só você colocar ele aqui na linha de cima de novo, tá? E dar um espaço para deixar ele certinho aqui. Então só com essas alterações que a gente já fez, o nosso formulário já mudou bastante. Está bem melhor. Eu vou copiar todo esse código HTML aqui. Ctrl-C. Vou vir aqui no Elementor, clicar em cima aqui do HTML e colar todo aquele código aqui. Olha como está bem melhor, mais bonito o nosso formulário de captura. Agora eu vou tentar subir um pouquinho o e-book para ficar melhor aqui. Então eu venho aqui em avançado, eu venho em margem, tiro aqui essa ligar valores para destravar. E aqui em margem superior, eu clico na setinha para baixo para subir um pouquinho o e-book. Beleza? Eu acho que ficou melhor assim. Agora esse texto aqui, e-book completo passo a passo, eu acho que ele está muito para a esquerda. Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais para a direita. Então eu seleciono aqui, ó, nesse lapizinho. Clico aqui em margem. Venho aqui em margem esquerda, tá vendo? E clico para baixo para mover um pouco o texto para a esquerda. Beleza? O formulário é a mesma coisa, eu consigo vir aqui em avançado, clicar aqui em ligar valores para destravar. Clico aqui em margem esquerda e vou colocando uma margem negativa aqui. Beleza? Eu acho que assim está legal. Agora eu vou alterar esse título para deixar tudo grande, tudo em letra maiúscula. E eu acho que eu tenho que escrever tudo de novo, mas não tem problema. Agora para diminuir o tamanho, eu venho aqui em estilo, tipografia. E diminuo um pouquinho aqui o tamanho, porque agora ficou muito grande. Beleza? Eu acho que assim está interessante, né? Beleza, aí para visualizar a página inteira como ficou, você primeiro clica aqui em atualizar. Não esquece, vai estar do verde aqui. Você clica em atualizar. Depois você clica aqui nesse olhinho para visualizar, tá vendo? Clica em cima e vai abrir a página aqui para a gente ver como ficou. Beleza, lá embaixo tem um pouco mais de espaço do que em cima. Esse texto em vermelho está um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Dá para arrumar. E é isso, a pessoa coloca o nome e o e-mail aqui e clica em enviar. Beleza? Então eu só vou arrumar aqui o título. É só clicar aqui em cima e diminuir a margem esquerda aqui, ó. Tá vendo? Diminuir não, aumentar. Aumentando, acho que assim está bom. Vamos ver. Clica em atualizar e vamos ver agora. Beleza, acho que agora ficou legal, né? E agora a gente vai criar a página de obrigado. Que é a página para onde a pessoa vai ser redirecionada depois que ela passar por essa página aqui. Ela vai chegar nessa página, vai deixar o nome e o e-mail. Vai clicar em enviar e vai ser redirecionada para uma página de obrigado, agradecendo ela por ter deixado o e-mail. E avisando que o e-book foi enviado para o e-mail dela. Beleza? Então a gente volta lá no nosso menu, no nosso WordPress. Vem aqui em páginas, nova página. Título da página, você pode colocar a página de obrigado. Agora você vem aqui em modelo, tira modelo por omissão e deixa canvas do Elementor. Ou então dependendo da configuração do seu Elementor, pode estar assim, Elementor canvas. É a mesma coisa, tá? Clica em cima e agora vem aqui em publicar. Clica em cima, confirma. Agora vem aqui em editar com o Elementor. Beleza, primeiro a gente vai arrastar um editor de texto. Agora a gente vem e arrasta um vídeo. Pode pesquisar aqui vídeo. E lá embaixo do vídeo a gente vai arrastar um botão. Então clica nesses nove pontinhos, pesquisa por botão. Vem aqui e arrasta. Beleza, agora a gente vai configurar tudo certinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o título. Então clicando aqui em cima já vai abrir o editor aqui pra gente. E aí tem várias formas da gente escrever. A gente pode escrever assim, quase lá. Dentro de cinco minutos o e-book estará no seu e-mail. Ou então é muito comum também, ao invés de quase lá, a pessoa colocar assim. Pronto. Dentro de cinco minutos o e-book estará no seu e-mail. E um pouco mais pra baixo você vai colocar, enquanto espera ou enquanto aguarda, assista o vídeo abaixo. Por quê? Depois do porquê você vai colocar a promessa do seu produto, tá? Não é mais do e-book. Aqui é a promessa do produto que você vai divulgar aqui no vídeo. Porque aqui nesse vídeo a gente vai colocar o vídeo de vendas do produto que a gente tá vendendo como afiliado. Então você pode colocar porquê e alguma característica muito importante daquele produto que você tá vendendo. É muito comum as pessoas colocarem assim, porque ele pode mudar a sua vida. Ou transformar a sua vida, como você preferir. Beleza? Aqui a gente pode configurar o texto. Então eu vou subir um pouquinho. Aqui eu vou colocar negrito, itálico e vou centralizar. E vou alterar a cor também pra um vermelho, né? E o de baixo a mesma coisa, eu vou centralizar. Colocar um negrito, um itálico e uma cor branca. Agora eu venho aqui em estilo, clico aqui em tipografia e aumento isso aqui bastante. Eu acho que assim tá bom. Agora pra mudar o fundo, clica aqui nesses seis pontinhos. Vem aqui em estilo, clica aqui em tipo de fundo. Agora vem aqui em cor, onde tá arriscado, você vem e coloca o escuro. Ou claro, a cor que você preferir. Da mesma forma aqui embaixo, clica em cima, vem em estilo, tipo de fundo, clássico, cor, escura. Maravilha! Agora eu vou subir um pouco esse vídeo lá pra cima. Então eu venho aqui em avançado, em margem. Eu tiro aqui ligar valores, clico em cima pra destravar. Venho aqui em margem superior e diminuo. Então eu vou deixar uma margem negativa. Eu vou subir esse vídeo lá pra cima. Beleza, eu coloquei 119 negativos aqui. Agora no lugar desse vídeo, a gente vai colocar o vídeo de vendas do produto que a gente tá vendendo como afiliado. Então essa é a página de vendas do produto, certo? Você vai descer, vai procurar o vídeo de vendas. Esse aqui é o vídeo de vendas. Vai clicar em cima dele com o botão direito e vai vir aqui em copiar o URL do vídeo. Beleza? E agora a gente vai voltar lá pro Elementor. Vai clicar em cima do nosso vídeo aqui no Elementor. Vai vir aqui em ligação, vai tirar o que tá aqui e vai colar o link do vídeo da página de vendas. Vai demorar um pouquinho pra carregar, é normal, mas ele vai aparecer aqui. Beleza? E agora falta a gente configurar o botão. Então vem aqui, clica em cima do botão, desce aqui em alinhamento e centraliza. Agora ele tá muito pequeno, né? A gente vai deixar ele maior. Pode colocar aqui muito grande. Eu vou alterar a cor pra laranja, então eu vou vir aqui em estilo. Clicar aqui em cima de cor e selecionar um laranja aqui. Você pode alterar o texto do botão também. Então é só vir aqui em conteúdo e alterar aqui em texto, tá vendo? Vou colocar quero acessar agora. Beleza? Agora pra mudar a cor do fundo, é só vir aqui nesses seis pontinhos. Vira aqui em estilo, tipo de fundo, clássico. Clica aqui nessa cor branca e seleciona o fundo que você quiser. Agora eu quero subir um pouquinho o botão, porque ele tá muito embaixo. Então eu venho aqui em avançado, em margem. E vou colocar uma margem superior negativa. Vou subindo ele até onde eu achar que tá bom. Agora eu vou vir aqui nesses nove pontinhos e vou arrastar um espaçador aqui embaixo do botão. Pra ficar um pouco de espaço depois do botão, que eu acho que fica mais legal. Posso aumentar o espaço aqui ou diminuir. Vou deixar assim mesmo. Se você quiser, você também pode colocar uma borda no botão pra ver se fica mais legal. Então clica em cima do botão, vem aqui em estilo, desce lá embaixo. E aqui ó, em tipo de borda, você pode clicar em cima e colocar o tipo de borda que você quiser. Branco eu acho que não ficou muito legal. Duplo eu acho que ficou mais legalzinho. Eu acho que eu vou deixar esse duplo mesmo. Agora a parte mais importante é a gente colocar o nosso link de afiliado aqui no botão. Pra pessoa que assistiu o vídeo de vendas, caso ela queira comprar, ela consiga comprar clicando no botão, beleza? Então você pode colocar tanto da página de vendas, como também da página direto pra pagamento, da página de checkout. Só não pode esquecer, tá? Senão a pessoa vai clicar no botão e não vai ser redirecionada pra página nenhuma. E ela não vai conseguir comprar, beleza? Então você vai clicar no botão pra selecionar. Vai vir aqui em conteúdo, ligação. Tá vendo aqui, ligação? Você vai colar o seu link de afiliado aqui dentro, tá? Beleza? Então eu coloquei aqui o link. E agora você vem aqui ó, em atualizar. E clica nesse olhinho pra ver como é que ficou. Beleza, ficou assim. Aqui eu vou fazer duas alterações, tá? Primeiro eu vou diminuir um pouco o vídeo, porque eu acho que ficou muito grande. E eu vou dar um delay no botão. Pra ele aparecer depois, pra pessoa não sacar de cara que é um vídeo de venda, sabe? Isso faz muita diferença na prática. Então eu vou voltar lá no Elementor. Então eu vou vir aqui em cima, ó, nesses pontinhos, pra selecionar o vídeo de vendas. Vou vir aqui em Layout. E aqui eu consigo aumentar ou diminuir o vídeo, tá vendo? Eu vou deixar mais ou menos desse tamanho assim. Eu acho que tá legal. Talvez um pouquinho menor ainda. Beleza? Agora eu clico em cima do botão. Venho aqui ó, em Avançado. Vou descer um pouco lá embaixo. Efeito de movimento. Eu vou selecionar aqui Aparecimento Gradual. Pra dar esse efeito. Duração da animação você deixa normal. Agora atrás da animação aqui que a gente vai colocar o delay. Só que aqui é em milissegundos. Então a duração do vídeo é de 2 minutos e 25 segundos. Eu vou colocar... Beleza? Apareceu aqui ó. Em 1 minuto e 12, 17 segundos. Apareceu o botão. E aí a pessoa que quiser comprar vai clicar no botão. E vai ser redirecionado aqui pra página de pagamento. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai voltar lá no seu site. Você vai clicar aqui em Páginas. Todas as páginas. E vai procurar aqui a página de captura e a página de obrigado. E aí você vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui em Edição Rápida. E vai deixar aqui o nome que você quiser. O Slug, essa segunda opção aqui, é o endereço que vai aparecer aqui. Então é o URL da sua página. Muito importante. Você pode apagar aqui ó. Eu vou apagar aqui e vou deixar a sua página de captura. Você pode deixar a página de captura e o nome do seu produto. Beleza? Aí você clica aqui em Atualizar. E a mesma coisa, a página de obrigado. Eu clico aqui em Edição Rápida. Página de obrigado. Página de obrigado. Tá ótimo. É assim mesmo. Vou clicar em Atualizar. Beleza. Agora você vai clicar na sua página de obrigado. Vai clicar aqui ó. Em Ver. Aí o endereço dela vai ficar assim ó. O nome do seu site barra página de obrigado. Certo? Tá aqui a página de obrigado. Você vai copiar a URL da sua página de obrigado. Então clica aqui em cima no endereço. Ctrl C do seu teclado. E agora a gente vai voltar lá naquele formulário de captura que a gente criou lá na Merley. Esse formulário de captura, certo? Que a gente criou pra colocar lá na nossa página de captura. Beleza? Se tiver aparecendo pra você editar formulário de captura, você pode clicar em Editar, tá? E aqui você vai vir aqui ó. Em Conteúdo. E vai clicar nessa segunda opção. Redirecionar para uma URL. E aqui você vai colar a URL da sua página de obrigado. E embaixo a mesma coisa. A mesma URL. Beleza? Você vai vir aqui e vai salvar. Beleza? Então eu vou voltar aqui pras minhas páginas. Vou pegar a minha página de captura. Vou clicar aqui em Ver. Vou copiar o link dela aqui só pra abrir numa janela anônima. Beleza, é assim que a minha página vai aparecer pras pessoas, certo? E aí a pessoa vai digitar o nome aqui e o e-mail aqui embaixo. E vai clicar em Enviar. Quando ela clicar em Enviar, ela vai ser redirecionada pra essa página de obrigado. Ela vai clicar em Assistir o vídeo. E daqui um minutinho, mais ou menos, o botão vai aparecer. Beleza, o botão acabou de aparecer. Aí a pessoa vai clicar no botão. E vai ser redirecionada pra página de Checkout. Pra página de pagamento pra ela fechar a compra. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E também curte, deixa um like aqui pra mim, que é muito importante. Um grande beijo pra você. Muito obrigada por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo.